O Grupo Internacional de Hacks Ativista, que protesta contra governos e corporações pelos direitos do povo, divulgou, na noite desta segunda-feira, informações confidenciais do presidente Jair Bolsonaro e dos seus filhos, deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL, senador Flávio Bolsonaro, PSL e RG, e vereador Carlos Bolsonaro, republicano RG, além de informações do ministro da Educação, Abraham Venedes. E da ministra da família, Damares Alves. A divulgação foi feita pelo Twitter e também atingiu o alvo dos inquéritos das FEC News Supremo Tribunal Federal, empresário Luciano Hang, dono da Havan, deputado estadual Garcia PSL. O braço brasileiro Anonymous publicou um link que leva para a página com grande quantidade de informações sobre os políticos, empresário, bolsonarista, números, CPF, documento, como EG, telefone, endereço, contas de e-mail, propriedades, empresas, atividades, trabalho histórico, partidário, além de informações e parênteses. Aqui tem os dados, os bens materiais do presidente da república, segundo o Anonymous, é mais de 2 milhões de reais, bens materiais. Aqui tem a foto do, vou entrar no Twitter deles aqui, peraí, vou entrar aqui no Twitter deles, aqui, o valor dos bens materiais do, aqui tem o valor dos bens do Bolsonaro, não sei se é real, esses bens, imóveis, tem o valor desses bens, é mais de 2 milhões, mas, segundo as informações, o Bolsonaro tem um patrimônio de mais de 16 milhões. Aí se fala que só o PT, que é corrupto, e outros partidos, e o Bolsonaro é honesto. Então, estão vendo que o Bolsonaro não é honesto. Você vê os bens materiais deles aí, ele sempre se beneficiou na política, ele e seus filhos. E o site Anonymous Brasil, eles estão a divulgar os bens materiais do Bolsonaro, é só entrar lá no Twitter do Anonymous Brasil, aí você vai ver, né? Então, os caras pegaram todos os documentos, né? Então, o dele, né? Olha o valor aqui, tem os bens da família Bolsonaro, imóveis, tem carros, tudo que está aqui no documento aqui. Então, é... Aí tem mais aqui, né? Vou entrar aqui. Então, é... Fala pra vocês, a gente não tem, assim, herói nacional, não tem ídolo, não tem político de estimação, é tudo farinha do mesmo saco, né? E esse Anonymous Brasil, eles estão... estão dando sossego pros políticos, né? Os hackers que estão invadindo os dados desses políticos corruptos aí, que roubam o Brasil há anos aí, né? E esse Anonymous Brasil é do tempo, desde o tempo da Dilma, da manifestação contra a Dilma, eles... invadiam o sistema dos políticos aí, né? Então, é... Isso aí é complicado, né? O que mais tem é hackers políticos, não matem mais sossego, né? É ruim que esses hackers, eles pegam informações, tem muita gente, né? Isso aí é complicado, eles pegam o CPF, pegam os documentos, então, que político tiver bens aí valiosos aí, estão lascados, né? Então, é só entrar no Twitter Anonymous Brasil, aí você vai pegar informações, tem um bom dia a todos.